Fala pessoal do canal tudo legal com vocês? Essa dica vai para a comunidade do ETS2 mais precisamente do mapa EA, certo pessoal? É uma dica que rola aí do canal sobre os arquivos do mapa EA e como vocês colocam eles na ordem certa, certo pessoal? Eu sou o tio Ivo, o tio mais atrapalhado da internet e vamos para a dica, certo pessoal? Então estamos aqui com o mapa EA aberto, olha só mostrando para vocês, aqui na navegação né? Mapa, olha só, já está aberto aqui funcionando, este mapa aqui pessoal, está na versão 1.50 da beta, certo? Estamos na beta ainda pessoal, o mapa EA funcionando na beta na 1.50, Certo pessoal? Então vamos lá, vamos para a DLC, para a gente colocar os arquivos na ordem certa pessoal, então vamos lá, vamos aqui em sistema, menu inicial, certo? Vamos sair, lembrando que o mapa EA pessoal, ele é, ele é um mod de mapa colocado em cima do mapa original do ETS2, que vocês, vocês tem que ficar atentos, quanto a outros mods, que é colocado, se por acaso vocês colocarem o mod do mapa EA e mais um mod junto, não será os arquivos do mapa EA que estão dando conflito, será o mod que vocês colocarem aqui ó, para o mapa EA funcionar ele precisa de quatro, quatro arquivos, certo? Colocamos primeiro lá em cima o pack complementos, que é o, o complemento da DLC né? o EA Assets, o EA Mídia e o EA Mapa, mapa Europa, o tio está trabalhando com o mapa Europa pessoal, certo? Se vocês quiserem colocar o outro sem o mapa Europa, também vai funcionar, então vamos lá, complementos, Assets, Mídia e mapa, o tio gosta de falar sobre, abreviar né? seria C de complementos, A de Assets, M de Mídia e o outro M de mapa, sempre o mapa no final pessoal, sempre coloquei no final, então fica C A M M, sendo que o mapa fica no final, sempre na parte de baixo, para aumentar ou diminuir a prioridade, vocês clicam em cima do, do pack, do que vocês quiserem diminuir, e vai diminuindo aqui ó, aqui embaixo, estão vendo ó, que ele vai descendo, mas como a gente tem que colocar os arquivos na ordem certa, esse pack de complementos é lá em cima, depois o EA Assets em segundo lugar, o EA Mídia e o EA Mapa Europa, certo pessoal? Esses quatro complementos aqui já, já começa a funcionar o seu mapa, aí vocês confirmam aqui, mudanças, caso apareça uma outra tela de, de confirmação, vai confirmando, confirmando até, vocês conseguirem, abrir o mapa, aí coloca aqui, continuar o jogo, certo pessoal? Continuar o jogo, e vai demorar abrir, é, essa demora aí, na primeira vez que vocês colocam, dá tempo de ir, de ir no banheiro, tomar um cafezinho, comer um lanche, e depois voltar, quando vocês voltarem, ele já vai estar aberto aí, certo pessoal? Então é isso aí, deixa aí nos comentários, é, do vídeo, se vocês conseguiram fazer, se deu certo pra vocês, mas, na base é isso aí pessoal, colocar os arquivos certos, lá no, lá na, nos, 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 nos mods de mapa, né? Lembre-se, cuidado com, com o que vocês colocam de mod aí pessoal, o mod, ele é muito, tem mod que, que trava o jogo, e não abre nenhum mapa, certo? Então é isso aí, pack de cumprimentos, EA Sets, EA Mídia, e mapa Europa. Essa foi uma dica aí, de como vocês colocam os arquivos certinho aí, no, no, gerente de mods, no seu, Euro Truck Simulator 2, pra poder funcionar o mapa EA 1.50 Beta. Certo pessoal? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço a todos, fiquem bem, e valeu. Ah, e não se esqueça de se inscrever, para mais conteúdos. Ativa o sino, deixa o like e compartilha. Games e Vossilva, o canal da simulação. Até mais pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa viagem. Tchau, tchau.